Fala galera aqui, quem? Fala Vagabesmanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E bom, como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, ontem eu não pude trazer vídeos, né? Ontem foi bem o dia da atualização da nova temporada do Fortnite, mas eu tive alguns problemas. Mas enfim, eu acho que nesse ponto a maioria de vocês já devem ter visto os novos itens do passe de batalha, do novo passe de batalha. Então eu não tô aqui pra mostrar os itens do novo passe, mas eu tô aqui pra dar a minha opinião, né? Se vale ou não, a pena você comprar esse novo passe. E também, se você não olhou, né? Se você ainda não teve a chance de entrar no Fortnite depois da atualização, eu vou dar uma olhada rapidinho aqui nas novas skins e itens mais importantes do novo passe, né? E dar a minha opinião também. Bom, primeiramente aqui no level 1 do passe de batalha, já tem o livro dos desafios e tem duas novas skins, né? Já de cara, que é o Carboneto e o Gavião Guerreiro, né? O Carboneto é a primeira skin que apareceu naquela imagem, né? Que a Epic Games divulgou antes, né? Mesmo da Season ser lançada. E eu achei esse skin bem bonitinho até, mas não tanto, tá ligado? Tem skins desse passe que eu achei mais daora. Mas o Carboneto tem uma opção também de você customizar ele, que depois estarei mostrando. O Gavião Guerreiro eu achei um personagem bem daora já. Eu curti bastante ele. Pera aí, vamos dar uma olhadinha aqui nele. Eu achei ele bem daora, mas tem aquele estilo que eu não curto tanto, que é do cara ser mais robusto, né? Eu curto personagens mais magrinhos. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui é mais magrinho. Esse aqui é mais robusto, tá ligado? Eu prefiro esse daqui. Mas enfim, é só questão de gosto. Aqui na categoria 7 já tem a primeira picareta, que é a picareta rajada. Eu já ganhei ela e eu achei bem daora essa picareta. Eu gostei bastante. É bem bonitinha. Aqui seguindo adiante no level 15 já tem uma asa delta, né? Pancada açucarada, que pra falar a verdade eu não gostei dessa asa delta aqui. Achei estranha. Principalmente porque... não... sei lá, achei estranha, tá ligado? Mas o conjunto dela eu achei daora. Ela faz parte do conjunto formiguinha. Seguido aqui na categoria 20 já tem o primeiro rastro, que é o rastro Ficção Científica Retro, que eu achei bem bonito. Eu tô afim de ganhar ele já pra dar uma testada. E aqui, meus amigos, na categoria 23 tem a minha skin preferida desse passe. No caso seria a minha skin preferida, tipo, sem upgrade lá do Carbonato e do Ômega, que eu vou mostrar depois. Mano, a técnica, técnica, não sei como é que se fala, é o estilo de skin que eu curti demais. Mas, na moral, eu curti muito essa skin. Ela tem, tipo, ela é toda pintada, tem um capuz, ela tem a máscara de gás. É aquele estilo todo de grafite. Eu curti muito essa skin e eu tô muito louco pra ganhar ela, na moral. Eu curti demasiado, né? Seguindo aqui adiante, na categoria 31 tem a primeira dança do passe de batalha, que é pipoca, né? O personagem joga as pipoquinhas na cara, tudo mais, mais pra zoação. No 36 tem outro rastro de salto, que é a tinta spray. Aqui no 39 tem a asa delta da bravura, que faz parte do conjunto valente. É bem parecida, né? Com a picareta que tem, né? Todas do mesmo conjunto. Seguindo aqui adiante, na categoria 47 tem uma skin que eu gostei bastante, ó. Ela faz parte do conjunto formiguinha. Tem aquela asa delta que eu não gostei, mas essa skin eu gostei bastante. E no level 46 do passe livre tem a picareta desse conjunto, que é um pirulito, né? É um pirulireta. Mas a skin, pra falar a verdade, foi o meu preferido desse conjunto, né? Que é a Zoe, né? Zoe 101. Quem pegou as referências aí, entendeu. Quem não pegou, não entendeu. Enfim, é uma skin que eu gostei bastante até. Eu tô bem afim de pegar ela também. Achei ela bem diferenciada. Toda, sei lá, eu gostei, tá ligado? Toda rosinha e tal. Achei o estilo bem daorinha. Na categoria 50 tem o rastro de relâmpago. Na 55 tem a mochila, né? Bolsa de guloseimas, que eu também não gostei. Na verdade, esse conjunto de formiguinha, eu achei mais interessante só a skin mesmo. O resto eu não gostei tanto, tá ligado? No 63 tem a dança hip-hop. Não, vou deixar vocês curtirem isso aqui, não é, mano? Mano, que dancinha da hora, não é, mano? Que dança estilosa essa hip-hop. Gostei bastante da dancinha. Aqui seguindo no 68 tem o rastro de coração. No 71 tem a skin da bravura, que faz parte do conjunto valente também, né? Mesma coisa que é picareta, casa delta e tudo mais. Essa skin, mano, olhando assim eu não gostei tanto, tá ligado? Tipo, olhando de frente eu não achei tão interessante. Mas jogando, eu vi alguns streamers já jogar com essa skin. Eu gostei bastante, assim, da visão de trás dela, você jogar. Achei uma skin bem da hora até, tá ligado? Bom, seguindo aqui agora, no 79 tem a asa delta intrépida, né? Que faz parte do conjunto carboneto, que era a primeira skin do passe lá. Essa asa delta eu achei bem... Bom, essa asa delta eu achei foda, hein? Na moral, que a asa delta da horinha. Aqui no 84 tem a estrela cadente, que é de rastro. Esse aqui eu achei muito da hora também, porque você cai como se fosse um cometa, né? Gostei bastante. Aí aqui no 87 já tem a penúltima skin, que é o líder de esquadrão. Que ele faz parte do conjunto forças avançadas. Que eu achei bem da hora também. Um cara bem estilosão, tupetão, tatuagem. Bem um estilo líder mesmo, né? Gostei desse skin. Mas também aquele estilo robusto, né? Que eu prefiro mais os outros. Mas é uma skin que eu gostei bastante também. E aqui seguindo tem a dancinha do nível 95. Olha só esse ritmo longo. Da hora, né? Da hora. Mas eu acho que eu prefiro hip hop, mano. Olha a dancinha hip hop. Olha que da hora. Ah, hip hop é mais da hora, na minha opinião. Eu prefiro hip hop. E aqui, né? No level 100 tem a última skin, que é do ômega. Que ele é bem parecido, né? Com o carboneto. Mas, na minha opinião, ele é o vilão da parada. Olha só, mano. Olha a cara de dark dele. Vermelhão. Geralmente, os vermelhão são tudo vilão, né? Aí você vê o nível 1, o carboneto. Olha só o ômega, né? Cara de vilão. O carboneto nível 1. Mó cara de mocinho, tá ligado? Vai dizer. Cara de quem vai salvar o mundo. E tudo mais. E como eu falei, mano. Essa skin do carboneto e a do ômega. Ele tem como você upar. Tem como você dar um upgrade na armadura deles. E você só libera pra fazer o upgrade no ômega. Aqui no level 100, né? Nesses desafios ômega aqui. Aí aqui, mano. Vindo na aba desafios pra quem não tem o passe. Aqui, você pode ver que no carboneto você pode dar upgrade, né? Eu acho que a maioria já deve saber disso, né? Que você pode upar o tronco, as pernas, o braço, até a face e tudo mais. E você também pode ganhar picareta, né? Pra completar todo o conjunto. Então, eu não sei como que vai ser o carboneto todo upado e nem o ômega, né? Mas, tipo, olhando o passe de batalha, a minha skin preferida, assim, tipo... Na cara, eu preferia a técnica aqui. Eu achei muito da hora essa skin. Mas, enfim, gosto é gosto, né? E essa é a minha opinião a respeito das novas skins e itens do passe de batalha. Vem 7 skins nesse passe. Vem bastante, né? Skins. Bom, mas agora eu vou falar se vale ou não a pena você comprar. Você que não tem o passe de batalha. Se vale ou não a pena você comprar. Bom, primeiramente, antes de tudo. Eu quero dizer que se você está afim de gastar dinheiro no jogo, você precisa comprar o passe de batalha. Não é uma coisa que você é obrigada. Mas eu tô recomendando muito você comprar. Não é só pela velha das skins, tá ligado? Se você não gostou das skins, não gostou de nada do passe, não importa, mano. Porque você irá sair lucrando V-Bucks. Isso é o básico. Isso é o básico do passe de batalha. Você não precisa gostar das skins nem dos itens. É só você gostar de V-Bucks que você já irá sair lucrando. Porque, olha só, você paga 950 V-Bucks para comprar o passe de batalha, certo? E olha só, no passe de batalha você consegue exatamente 1.300 V-Bucks. Eu não vou contar aqui, mas eu já contei. Se você quiser contar, você pode contar. Você ganha 1.300. Ou seja, você sairá lucrando 350 V-Bucks. Ah, vagabes, mas eu não jogo muito. Acho que eu não vou chegar na categoria 100. Mas não importa muito. Olha só. Eu, na temporada passada, eu comprei o passe de batalha da temporada 3. Faltando 28 dias para acabar. E eu estava na categoria 26. É sério, isso é mentira. Eu estava na 26, faltando 28 dias para acabar. E eu consegui chegar na categoria 100 do passe de batalha. Tipo, uns 3 dias antes ainda de acabar a temporada. Então, mano, não é tão difícil assim de chegar no level 100 como todo mundo pensa. Porque só fazendo as missões, você já ganha 50 categorias. É sério, você já ganha metade. Somando aqui todas as estrelinhas dos desafios semanais. Você ganha, olha só, 50 vezes 10. Você ganha 500 estrelinhas. Ou seja, 50 categorias do passe de batalha se você completar todas. E realmente não é difícil você fazer as missões. Se você não joga muito, é só você focar nas missões que você já vai completar o passe de batalha, tipo, numa boa, tá ligado? Eu, por exemplo, eu não jogo muito, mano. Eu não jogo todo dia Fortnite. Eu não jogo tantas horas como muitos de vocês devem jogar, tipo, algumas horas por dia. Então, vocês já podem completar o passe muito tranquilamente. Fora aqui, né, que tem também o passe livre, que você já ganha 20 estrelinhas. Ou seja, 2, 2 categorias, né, no passe de batalha. Então, resumindo. Se vale ou não a pena comprar, vale. Só pelos V-Bucks já vale a pena. Porque você já sairá lucrando V-Bucks. Ah, mas como eu falei, eu realmente não jogo nada. Não vou chegar na categoria 100 nem ferrando. Mas pensa comigo. Pra você sair, pelo menos, não no prejuízo de comprar o passe, você tem que, pelo menos, ganhar mil V-Bucks, certo? Então, olha só. 100, 200, 300, 400. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ou seja, você ganha mil V-Bucks na categoria 75 do passe. Então, se você chegar nessa categoria, você já sairá lucrando V-Bucks. Porque você gastou 950 e ganhou mil. Ou seja, saiu lucrando 50 de V-Bucks. Então, obviamente que vale a pena, mano. Então, se você está pensando em gastar dinheiro no Fortnite, a primeira coisa que eu recomendo a vocês é comprar o passe de batalha. Ah, mas tem aquela skin que eu adoro, que está na loja e ela vai demorar pra aparecer. Por exemplo, ah, eu curto muito essa skin. Especialista em reconhecimento. Eu fui lá e comprei 1.200 V-Bucks, né? Finge que eu tenho exatamente 1.200 V-Bucks. Mas eu não tenho passe de batalha. Primeiramente, recomendo a você comprar o passe de batalha. Mesmo que essa skin demore pra aparecer na loja novamente. Porque, mano, se você comprar essa skin direto, o 1.200 V-Bucks, você já era, tá ligado? Seus V-Bucks não vão mais voltar. Você terá que comprar novamente. Gente, eu, por exemplo, não sou um cara que gosta muito de gastar dinheiro num jogo. Então, por isso que eu comprei o passe. Porque eu posso ganhar V-Bucks com ele. Então, eu não preciso ficar gastando toda hora dinheiro em V-Bucks, tá ligado? Então, por exemplo, ah, eu comprei o passe e fiquei com 250 de V-Bucks. Você só precisa recuperar 950 de V-Bucks. E você poderá comprar essa sua skin. E você também terá o passe, tá ligado? Você terá o passe de batalha e a sua skin. Então, pense muito bem na hora de você gastar os seus V-Bucks. Eu recomendo completamente a você comprar o passe, porque pra mim é a melhor maneira de você ganhar itens e sair lucrando V-Bucks. É como eu falei, você não precisa gostar dos itens para comprar o passe. Só pelos V-Bucks já vale a pena. Fora que, mano, é difícil você não gostar de nenhum item, tá ligado? Nem que seja um spray, nem que seja uma picareta, um asa delta. Você já terá seus itens, né? Como eu falei, no primeiro passe eu comprei faltando 28 dias, mano. E eu consegui completar mais de 75 níveis praticamente em 28 dias. Então, é bem tranquilo até de você completar o passe. Não é tão difícil. Muitas pessoas, quando eu comprei o passe de batalha, foi no começo de abril, se eu não me engano. E o pessoal falou, ah, porque tá comprando agora, já tá no final da season. Não, mano, eu completei muito tranquilamente o passe de batalha e ganhei todos os itens, tá ligado? Fora que eu lucrei ainda alguns V-Bucks. Então é isso, mano. A minha opinião, como eu falei, é que vale muito a pena você comprar o passe de batalha. Se você está pensando em gastar dinheiro no jogo. Primeira coisa que você faz, compre o passe que você não irá se arrepender, beleza? E também comente aí embaixo a sua skin preferida do passe de batalha. A minha, como eu falei, é a técnica aqui. Eu achei ela muito da hora, né? Mas, como eu disse também, né? O carboneto e o ômega tem como você dar um upgrade na sua armadura. Então eu não sei como eles serão upados, né? Vai saber se eles são, tipo, super, super da hora, tá ligado? Então fica essa dúvida no ar, né, mano? E pra quem não viu, também tem essa aba aqui do filmaço, que você terá de completar 7 semanas de desafios diferentes para estar adquirindo o que é, possivelmente, né? Uma nova skin lendária, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, dando a minha opinião se vale ou não a pena comprar o passe. E também sobre, né, as novas skins, os itens e tudo mais dessa temporada, beleza? Espero que você se divirta aí com o novo passe de batalha. Espero que você aproveite os itens. E o jogo também, né? Porque teve belas mudanças e toda essa maioria foi positiva, mano. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada. E não esqueça de comentar a sua opinião desse novo passe aí embaixo, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.